E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy, e bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo a atualização da Anime Universe V2, galera Sim, é o novo mod de Anime Universe Alguns dias atrás eu trouxe a versão anterior, e agora eu tô vendo a mais atualizada Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve-se no canal Se não for inscrito, ativa o sininho aí E é isso aí, quem quiser falar comigo nas redes sociais tá aparecendo aí na tela, o Discord tá aí na descrição E antes de vocês virem pedir o download pra mim no WhatsApp, eu não vou passar porque tá aqui na descrição, certo? Mano, primeiramente você vem com esses itens iniciais, que é 5 Luck Block É alguns itens aqui, pá, que eu já vou explicar Primeiramente essa é a Sword da Adam, tá galera? Isso daqui que eu achei top, ó Mano, olha isso galera, isso daqui é pra você escolher o seu clã, mano Olha isso, você vai escolhendo o seu clã, tem de Naruto, ó Vou mostrar aqui, como você pode ver, tem o de Naruto Pronto, e também tem aqui mais clãs, eu vou ter que fazer o que pra esse clã sair? Pronto, vamos lá, esse daqui é o do 7 Pecados Capitais, você consegue ser demônio É... Deidade ou Fada, galera Vamos escolher o demônio Ó, eu venho com uma marca demoníaca, galera Então é isso Vou mostrar aqui mais, já que eu peguei mais Tá, é... tem o de One Piece Ah, não dá Tem o de Attack on Titan, não dá também Toque o Gol Ah, Gol ou meio Gol Vamos então ser Gol, galera E agora eu pego... é, eu pego os olhão de Gol aqui E vamos ver esse daqui, galera Que é de Jujutsu Vamos ver... é, não dá, galera, não dá Então é isso, tá bom? Eu não consegui, então, pegar essas coisas e é isso E galera, agora vocês vão ver uma coisa importante Isso daqui são os livros pra comprar Titan, galera Ó, transformação, duração 4 minutos Para se transformar em Titan, novamente 1 minuto Força 9, vida extra, 32, regeneração 2 Resistência 2, speed Tá, o Titan Colossal, duração 2 minutos Olha isso, novamente 50 segundos Vamos ver se ele tem mais vida Não, ele só tem... É, o Colossal é mais fraco do que o... O Bestial Agora vamos ver Ó, Titan Fêmea, galera Esse daqui é o Titan de Ataque do Eren E esse daqui é o Titan Blindado É, o Bestial é o mais forte dos Titãs que vem, galera E aqui vem umas Lucky Blocks da Adam Se eu quebrar... é, no Criativo não vai Então eu vou ter que entrar no Survival Pronto, agora que eu entrei no Survival Eu vou estar quebrando essas Lucky Blocks da Adam Pra ver o que vem, galera Pronto, vem o dinheiro Veio... ah, ó Veio um negócio aqui que eu não sei Veio um negócio de One Piece E vamos ver o que mais tem É, veio duas coisas de One Piece Tá, agora eu vou mostrar as coisas do baú pra vocês No primeiro baú eu separei alguns itens de Dragon Ball, galera Então eu vou estar mostrando todos aqui pra vocês, beleza? Primeiramente, galera, você vira o Sayajin Ô, louco, ó a textura, véio Você vira o Sayajin, galera Tá bem HDzinho Aqui tem... não, o estilo superior não, né? Vamos pro Super Sayajin 1, galera Da hora demais Ó, carregando... nossa, carregando... O que, véio? Aqui tem o Super Sayajin 2, galera Top O Super Sayajin 3, ó, carregando Esse é o Super Sayajin 4 Ô, louco, o 4 tá lindão, galera O 4 tá bem lindo Vamos pegar aqui Ó, esse daqui é o Super Sayajin God Ô, o God tá lindão, hein, galera O God tá bem lindo, véio Deixa eu entrar aqui no Game Mode Pra ver as minhas vidas aumentando, galera Tá, ó o tanto de vida que eu tô Vamos então entrar com... Ah, aqui dá pra me escolher a cor, né? Vamos virar o Super Sayajin Blue Toma, já peguei muita vida Vamos virar o Rosé Calma aí, aí eu posso selecionar, né? Vamos virar o Rosé, galera Super Sayajin Rosé Toma Vamos virar o Instinto Superior Incompleto Aqui, ó, Instinto Superior Incompleto Ô, louco, ó o negócio de anjinho E esse aqui é o Instinto Superior Completo Nossa, ó a música Mano, muito top, galera Muito top mesmo Vamos virar o Osaro Ô, louco, ó, fiquei grandão Osaro Dourado Forte E o Osaro Normal, galera E esse é o Osaro Normal Então tá, os modos de Dragon Ball Eu já mostrei aqui pra vocês, galera O segundo baú que eu separei é de Nanatsu, galera É um baú bem tranquilão Um baú bem da hora E tem muita coisa, mano Tem muita coisa que eu vou começar mostrando Primeiras asas, galera Primeiramente tem a Ada nível 1 Agora vem a Asa nível 2 A Asa nível 3 E a Asa do Gloxinia Nossa, ó A Asa do King Nice A Asa do Clã das Deusas Bem da hora também E agora eu vou mostrando os pecados, galera Vou mostrar primeiro os pecados E é isso Primeiramente eu vou mostrar o pecado da Gula da Merlin Galera, bem top o pecado da Merlin Esse aqui é o pecado da Inveja Já tá ali do lado Esse aqui é o pecado da Ira Que também tá ali do lado Esse aqui é o pecado da Luxúria Cadê? Ah, tá no peito aqui, ó Tá bem no peito Esse aqui é o do Orgulho do Escanor Que fica nas costas Esse aqui é o da Preguiça do King Que fica na perna Já deu pra ver ali no pé, ó Deu aqui pra ver no pé E esse aqui é o da Ganância do Ban Que fica ali na barriga, galera Dá pra ver aqui, né? Certo Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Alguns modos demônios Essa aqui é a marca demoníaca nível 1 Essa é a marca demoníaca nível 2 Essa é a marca demoníaca nível 3 E esse daqui é o modo de Assalto do Meliodos Galera, bem top E esse... Calma aí que eu já mostro o resto, galera Nossa, sem querer eu mostrei Esse daqui, galera É quando você é o clã das deusas Elizabeth com um olho só Esse daqui é o clã das deusas completo E esse daqui é a divindade suprema, galera Olha aqui, ó Esse daqui é... Tô bem mega opelão, galera Então, tipo, tô muito forte Tô pulando muito alto Galera, o segundo baú que eu separei É o do Naruto Então é um baú muito grande, cara É muito, tipo, é imensa do Naruto Ó, primeiramente são os portais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo, galera Então vocês podem ver que são os portais aí Do Gai Agora vamos pegar aqui mais alguns itens Vamos pegar todos os Sharingan O Ghan aqui, galera Ó o barulho do Byakugan Tem o Jogun Tem o... Ó, o Jogun O Karma do Boruto O Karma do Boruto E também tem aqui, galera Cadê? Opa E tem o Manto de Tensengan, galera Aqui, ó Manto de Tensengan Bem top Tá, agora eu vou estar ativando o Sharingan Sharingan 1 Ó, o 2 não muda muita coisa Aí, ó Esse daqui é o... Ué Tá certo Esse daqui é o 3 Tá, esse daqui é o Sharingan Do Itachi Caraca, esse barulho, ó Esse daqui é o do Shizuri É Esse daqui é o do Madara do Tensei Esse daqui é o do Kakashi Barubito Esse daqui é o do Sasuke Top E aqui tem o Rinnegan, galera E esse daqui Ó o barulho E esse é o Rinnegan Supremo Aí, ó Rinnegan Supremo, galera Então agora eu vou estar mostrando Outros modos aqui do Naruto pra vocês Que eu separei também Aqui tem esse daqui Esse daqui Tá, esse daqui é o Kitsurigam Ô, louco, ó Tô segurando ali Mas, ó Esse daqui é o Kitsurigam, galera Esse daqui é o modo Sanin do Sapos Beleza Esse daqui Ah, a música Ó o modo Sanin do Hashirama Ó Ó o barulho, mano Do girar até agora Esse é o modo Sanin do Hashirama Esse daqui é o das lesmas Ó os das lesmas Esse daqui é o modo Sanin das cobras Top Ah, esse daqui já entra no MK1, né Vamos mostrar o MK1 que não da Kurama Esse é o MK1 da Kurama Esse daqui é o MK2 da Kurama Ô, louco E esse daqui é o modo Rinkoldo da Kurama Nossa, tá lindo Olha o modo Rinkoldo da Kurama, mano Gostei pra caramba Ficou lindão o modo Rinkoldo da Kurama Tá, tô nesse baú aqui Vamos mostrar o Susanoo Ah, ainda tem mais algumas coisas aqui pra mostrar, galera Ó, ainda também tem esse modo da Kurama Que é o manto Kurama Mostrei aqui o manto da Kurama Tá meio bugadinho Esse daqui é o manto da Kurama V2 Beleza E esse é o manto do Son Goku, galera O manto do Son Goku não tá bugado Tá, agora vamos tá mostrando aqui pra vocês Esse daqui é o Susanoo Ritachi forma 1 Esse é o do Madara forma 1 Esse daqui é o do Sasuke forma 1 Esse é o do Shisui forma 1 Esse daqui é o do Obito forma 1 Ué, não muda nada E agora eu vou tá mostrando pra vocês O Susanoo, beleza, galera? Ó, esse daqui é o Susanoo do Madara forma 2 Esse é o do Madara forma 3 E esse é o perfeito do Madara, galera Isso Esse daqui é o do Sasuke forma 2 Esse é o do Sasuke forma 3 Ô, louco, bem bonito E esse daqui é o do Sasuke perfeito, galera Não entendo muito dos dois Porque o One Piece só via a primeira temporada E Jujutsu, ainda não assisti Então eu não sei de quase nada Mas esse daqui é o negócio do Jujutsu Esse daqui é o Hack do Armamento 2 Eu sei que é do Jujutsu Esse daqui é o 3 Esse daqui é o Alguma coisa É, ó, não sei o que aconteceu Mas é alguma coisa Esse daqui também é alguma coisa Ah, eu tô ganhando um monte de coisa aqui, galera Bem top, mano Bem top Ô, louco Esse daqui eu acho que é de One Piece, galera Esse daqui, ó Chama as negras 2 E chama as negras 3 Esse daqui é a forma Fênix 1 Eu acho que não sei se é de Jujutsu Tá, não faço ideia Essa daqui é a forma Fênix 2 Essa daqui é a forma Fênix 3 Beleza? Ô, louco É de Jujutsu, certeza Esse daqui é o punho flamejante E esse daqui é o pilar flamejante Eu acho que é tudo de Jujutsu, galera Então tá, aqui também tem alguns modos de Jujutsu, galera Como esse daqui que é o Gear 1 É de Jujutsu Ô, louco, ganhou, ó Ah, ganhou um poderzinho Esse daqui é o Gear 2 Ó, ganhei dois poderes, galera E esse daqui é o modo 2 flamejante, galera E ganhei mais alguns poderes Os modos mais fortes dessa... Galera, eu sei que os modos mais fortes dessa Adam É o modo de Jujutsu E o modo do Instinto Superior Completo O do Instinto Superior Completo é mais forte Só que é por pouco Não é por muito de diferença, galera Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o outro baú Agora eu vou mostrar o baú de Tokyo Ghoul, galera Tokyo Ghoul é um anime muito massa, mano Que pouco, nem quase todo mundo... não Tokyo Ghoul é um anime muito massa Que quase ninguém conhece Eu vou estar mostrando aqui, galera Essa daqui é a Kagune do Ninshi Ô, Kagune da hora Essa daqui é a Kagune do Shu É, bem pequenininha Essa é a Kagune da Hiname nível 1 Da Hiname nível 2 E da Hiname nível 3, galera Bem forte mesmo Essa daqui é a Kagune do Jason Ô, louco Essa daqui é do... Ah, do Hayato aqui, galera Ó, a do Hayato nível 1 Esse personagem é muito forte A do Hayato nível 2, ó Fica girando aqui E essa daqui é a do Hayato Ah, olha aqui Bem... Ó, louco, ó É muito top, galera Tem a da Touka também, mano Aqui é a da Touka nível 2, galera Top Essa daqui é a do Noro Louco, ó, a do Noro, mano Muito top Agora eu vou me pegar aqui Essa daqui é a do Kaneki nível 1 Ó Kaneki nível 2 Kaneki nível 3 E a do Kaneki nível 4, galera Kaneki, mano Na Kaneki é top, galera E aqui é o gol de um olho só Não, de dois olhos, na real E esse aqui é o gol de um olho só Bem top mesmo, galera Ó, você pega aqui E você fica com o equipamento 3D Ô, louco Se você clicar com o botão direito Você vira que nem o Levi, galera Tá, preula Olha aqui, ó Se você clicar com o botão direito, ó Você vira que nem o Levi, mano Você vira o Blay Blade, galera O Levi não é meio Blay Blade Então você vira Blay Blade, galera Galera, essa daqui é a Titã Fêmea Vamos virar a Titã Fêmea Toma Tô gigante Tá, preula Titã Fêmea Tá, não vou virar esse agora Esse daqui é o Titã Blindado, galera Como você pode ver Tô pegando fogo aqui Tá, preula Tô pegando fogo Titã Blindado Top Esse daqui é o Titã Bestial Mano, olha os pelos do Bestial, galera O Bestial tá muito bonito, mano Tá muito bonito mesmo Esse daqui Calma aí Deixa eu tirar aqui É o Titã Colossal Nossa, é o Colossal Tô gigante, galera Não dá nem pra me ver Porque o Colossal fica gigante, galera Não tem nem como Tá, vamos tirar então aqui o Colossal Olha isso, véi Tá, tirei o Colossal, galera Vamos virar o Titã de Ataque do Eren Toma O Titã de Ataque do Eren E agora vamos virar o Titã Berserk, galera Titã Berserk também que é do Eren Toma Olha o Titã Berserk do Eren, galera Bem top Mano, a Adam tá muito completinha, galera Tá muito da hora essa Adam, certo? Então, mano O download tá aí na descrição Caso você queira colocar ela E tem mais muitas coisas, galera Que eu vou estar mostrando pra vocês Galera, as espadas do jogo Tem essa daqui, tá? Não sei de qual anime é Mas é o Bicento Essa daqui é a Foice Doze de Ataque É do Goku Black Essa dá dez Essa daqui Nossa, o louco É da Dianne, ó Da Dianne Dá nove de dano Essa daqui É o da Adam Essa daqui é a do Scanor Mark Chargerita E essa daqui é a Yuru Quatorze de dano Que provavelmente deve ser de One Piece Galera Tá, agora eu só vou mostrar As últimas coisinhas aqui pra vocês Galera, agora eu vou mostrar os spawns aqui pra vocês Certo? Aqui tem esse daqui Que é o Meliodas Aqui tem o King Aqui tem o Rinko do Senin Tem a Merlin O louco Tem o Son Goku Tem o Vendedor Tem o Itachi Tem o Tobirama E tem o Gol, galera Aqui vai ter O louco Tem a Cobra do Orochimaru Aqui tem o Mal Aqui tem outro Mal Aqui tem a Elizabeth Aqui tem a Kurama O louco Kurama que parece um cachorro, galera Aqui tem o Ban Aqui tem a Diane Aqui tem o Starossa E aqui Ó, louco Ó o bichão aqui da Tsunade Ó, galera Aqui tem o Neji Aqui tem Deixa eu ver quem é esse louco É o Gotter Aqui Ó, louco Ó o Sapão, galera Aqui tem o Sapão E aqui tem o Scanor, galera Muito top Muito top Mas, enfim, galerinha O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Se não for inscrito Se inscreve-se no canal Ah, não vai estar aqui na descrição, galerinha Então eu conto com o apoio de vocês, mano E eu tô fazendo live lá no site roxo Tá aparecendo aí na tela E galerinha, quem quiser falar comigo, mano Minha gente de sucesso também tá aparecendo aí Entra no nosso grupo do Discord Tamo juntão Muito obrigado a todos Valeu, falou E tchau Fui, galerinha Até a próxima E aí Aqui vem o Spiderme 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 Does whatever A spider can Spins away Any size Catches fees Just like flies Look out Here comes o Spiderme Transcrição e Legendas Pedro Negri